Gosto tanto de te sentir E esse louco amor me amarrou Como gosto do teu cantar E da magia do teu olhar Eu, eu Gostando dessa paixão Só pra você me entregar Gostando dessa paixão Só pra você me entregar Gostando Gostando Gosto tanto de te sentir E esse louco amor me amarrou Como gosto do teu cantar E da magia do teu olhar Eu, eu Gostando dessa paixão Só pra você me entregar Gostando dessa paixão Só pra você me entregar Eu, eu Gostando Gostando Gosto tanto de te sentir Gosto tanto de te sentir E esse louco amor me amarrou Como gosto do teu cantar Gostando Gosto tanto de te sentir Eu, eu Gostando Eu, eu Gostando 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 que beleza, ó grande artista, ó grande amiga, um astral maravilhoso